Você pode deixar o seu comentário, tá? Depois do vídeo, dizendo o que é que você pensa sobre o tema que nós vamos abordar agora, que é a falência financeira do sistema previdenciário do Estado do Piauí. Você deixa lá o seu comentário e eu peço também que você se inscreva no nosso canal. Se já foi inscrito, verifique a sua inscrição, que você deixe o seu like, o seu gostei e que ative as notificações do sino para receber informações toda vez que a gente publicar um vídeo novo. Numa entrevista concedida à TV Antena 10, algum tempo atrás, o secretário de Fazenda, Rafael Fonteles, disse que o Estado enfrentava uma situação delicada. Como nada mudou nos últimos dois anos, ou seja, o que fez foi agravar-se a situação com 320 mil piauienses entrando na linha de pobreza, com cerca de 60% da população piauiense hoje dependendo e continua dependendo dos programas sociais do governo, de auxílio financeiro do governo federal, com a questão da própria pandemia, quer dizer, a situação se agravou. O déficit anunciado pelo secretário era de R$ 1,1 bilhão na Previdência do Estado. R$ 1,8 bilhão o que se paga para aposentados e pensionistas e R$ 700 milhões o que se arrecada dos ativos do serviço público do Estado. Ou seja, dois terços dos ativos, aliás, dos inativos e pensionistas são pagos com recursos do contribuinte, com recursos da arrecadação do Estado, que por sinal não cresce. A arrecadação hoje própria, ela chega a apenas 9% das receitas do Estado do Piauí ao longo de um ano. Então, realmente, o meu questionamento nesse vídeo é, o secretário de fazenda é apresentado pelos seus partidários, pelos membros do governo, pelo próprio governador, como um gênio das finanças públicas, como um gênio da matemática, um elemento que conseguiu grandes vantagens na sua carreira como matemático, na sua vida acadêmica. Eu queria saber por que é que, sendo uma pessoa tão exitosa, também empresarialmente, porque ele é um grande empresário, dono de uma rede de escolas particulares, que ele agora colocou em nome de familiares, não consegue debelar a crise financeira do Estado, não consegue fazer crescer as receitas próprias, a arrecadação própria, para que essas receitas possam realmente suprir a carência financeira e retirar dos ombros do contribuinte, porque somos nós que estamos pagando pela inércia, pela incapacidade do governo, e junto com o governo, do próprio secretário, infelizmente. Estou admitindo porque foi o próprio secretário que disse, e não disse apenas dessa vez, ele disse em diversos momentos, existe uma crise econômico-financeira no Estado do Piauí, e agora, de repente, se parou de falar nessa crise. A crise, como por um passe de mágica, ela deixa de existir apenas no discurso. Será que a crise existe? Será que a crise não existe? Ou só existe quando é conveniente ao governo admitir que ela existe? São esses os nossos questionamentos, que eu deixo no vídeo de hoje, ao secretário de Fazenda Rafael Fonteles, aqui Tony Rodrigues, Além da Notícia. Agradeço porque é necessário o coletivo inútil.